As rodovias 040 e 116 terão trechos privatizados. Os leilões para concessão desses trechos serão em 30 de janeiro. A BR-116, que tem aproximadamente 4.380 quilômetros, terá privatizado um trecho de cerca de 800 quilômetros em Minas Gerais. O valor do pedágio será de cerca de R$ 5. Já na BR-040, o preço cobrado ficará em torno de R$ 3,30. E o trecho que será concedido é de cerca de 930 quilômetros entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais. A empresa que vencer o leilão deverá, nos 12 primeiros meses em que estiver operando a concessão, fazer obras de recuperação emergencial para manter um padrão de qualidade mínimo das rodovias. No meu ponto de vista, não devia privatizar só um pedaço. Teria que ser tudo, de tão bom que ia ficar, porque aí não ia ter mais facilidade para cada um dos motoristas, das pessoas que viajam. Cada concessão vai ter duração de 25 anos e o valor total arrecadado vai chegar a quase 30 bilhões de reais. As concessionárias vão ficar responsáveis pela recuperação, manutenção e na ampliação da capacidade das rodovias. Segundo esta agente da Polícia Rodoviária Federal, a qualidade das pistas pode sim interferir no número de acidentes. Mas o mais importante é o comportamento do motorista. Pode ser que tenha um acidente em decorrência de maior estado de conservação, mas a gente sabe também que a maioria dos acidentes acontecem em retas, de dia, com sol e com ótimos climas e ótimo asfalto. Então, realmente, eu acho que a responsabilidade maior ainda é a do condutor.